No vídeo de hoje eu vou brincar de massinha Play-Doh com o Dr. Drill, o dentista. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se você quiser assistir a Play-Doh dos Minions, clique aqui. Ou a Play-Doh de Cupcakes, clique aqui. A caixa é assim. Vem os acessórios de dentista. E hoje eu vou ser a dentista. A caixa está toda em inglês porque eu trouxe de viagem nos Estados Unidos, mas é brincando de dentista. Vamos montar o paciente. Vamos encaixar o maxilar. Essa é a cabeça. Tem as orelhinhas. Que bonitinho. Aí você abre a boca. Por enquanto ele está a banguela. Já encaixei ele no suporte, que tem alguns moldes. E esses são os acessórios. Tem esse espelhinho. E esse aparelhinho. Para fazer o nosso querido aparelho. Olha o formatinho de dentro. Então dá para fazer aqueles brackets e montar o aparelho nos dentes. Veio essa pinça. Veio essa escova de dente com molde de pasta. Veio esse motorzinho para tirar cáries do dente. Todo mundo odeia. Eu não liguei o rosto. Essa pecinha tira a cárie. E essa depois que o dente está limpo, coloca a massinha para proteger. Aquela que nós conhecemos como amálgama. E como é outro material aí? E as massinhas da cor branca, vermelha e cinza. Bom, vou colocar a pilha no motorzinho. Senão não tem graça. O motorzinho já está funcionando. E aí, com medo? Eu fumo não. Bom, vamos lá. Eu vou fazer os moldes com os dentes. Olha que legal o formatinho do dente. Vou fazer os dentinhos. Tiro o excesso. Caramba, que dentão, hein? Vou fazer outros dentes de outros tamanhos. E esse dente ficou assim. Tá meio fino esses dentes, hein? Mas não é todo mundo que tem os dentes perfeitos, hein? Olha como ficou, gente. Cheinho de dente. Mas tá muito bonito esses dentes aqui, hein? Vocês não acham, não? Eu acho que precisa fazer uma cara aqui e outra ali. Vamos resolver isso. Olha o tanto de bichinho que eu tirei desse dente. Ficou esse buracão. Agora vou colocar a amálvula, a massinha para proteger, na cor cinza. Vou usar essa espada. Pronto! O dente está novinho, hein? Agora vamos arrumar esse problema de dente torto? Vou usar a minha ferramenta para fazer o aparelho. Olha só. Vou colar um por vez no dentinho. Olha como ficou. Tiro o excesso. Prontinho. Agora vou colocar uma cor vermelha para ver os fios. Olha que bonitinho que ficou esse sorriso. Vai deixar esse sorriso bem colorido. Que sorrisinho, hein? Mas eu acho que nós vamos ter que arrancar algum dente, viu? Ainda bem que ele está sedado, não está ouvindo. Então nós vamos ter que tratar, né? Mas antes vamos dar uma escovadinha, depois de fazer o aparelho. Já coloquei pasta. Agora é escovar. O senhor tem que cuidar bem desses dentes, né? Prontinho. Está bonitinho, hein? Ó, nem fecha a boca, ó. Isso aqui é ter um sorriso novo, hein? Já sei. Vamos arrancar esses dois últimos dentes para ele poder fechar a boca. E eu acho que ele nem vai mais usar, né? Está velho? Vamos tentar melhorar um pouquinho arrancando dois dentinhos. Eita, eu acho que não está bem colado, não? E vamos tirar esse de aqui. Ui, mas parece que ele está querendo ficar banguela. O que é isso? O senhor está gostando do seu tratamento agora que o senhor acordou? O quê? O quê? Não sei porque esses pacientes insistem em falar com o dentista enquanto ele está trabalhando. Tá doendo? Tá doendo? O quê? O quê? Não. Ah, agora entendi. Nossa, esqueci que ele estava acordado. Espera aí, vamos só fechar a massinha agora. Aí, pronto. Tadinho, desculpa, viu? Acontece às vezes. Então é isso. Essa foi a brincadeira Play Doh de hoje. Dentista por um dia. E vocês gostaram? Espero que sim. Se você gostou, clique em gostei para incentivar. Escreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Rádio, assiste em vídeos favoritos. E até o próximo.